Jim Beam, pra curtir junto. Com vocês, afiando a faca. Aqui eu sei mais da sua vida do que a Sônia Abrão. Nelson Rubens tá fazendo estágio no nosso programa. Abraço pra Nelson Rubens, pra Sônia. Bom, vamos lá. É com pergunta fácil, é só responder rápido, tá? Tá. Começo com perguntas mais tranquilas. Melhor churrasco que vocês já comeram? Melhor churrasco que eu já comi? Isso. Foi em casa, com um amigo nosso. Quem fez? Foi um amigo nosso churrasqueiro, que ele foi lá em casa e contratamos, ele fez. Porque a gente em casa mesmo... Come nele, dá moral pro cara. O Rodrigo. Quem estaria no seu churrasco dos sonhos? Quem você gostaria de convidar pro seu churrasco? A minha esposa. Sua esposa? Minha esposa também. E tua esposa também. É, a Patrícia. Aí você já... Ele tá toda hora te lembrando, a Patrícia. Tipo, cheio de medo. É, é. Ele falou que tome, não, não, não. Tô com parência, não. Ele anotou no braço o nome da mulher aqui, agora pra não errar. É da boa, irmão. Boa, boa. E a esposa é a Patrícia que você ia querer no churrasco, né? É, ela. Não é a Juliana, né? Minha nossa. Bom, o que que não pode faltar no teu churrasco? O que não pode faltar no meu churrasco? Uma carninha com gordurinha. Boa, acertamos, hein, cara? É isso. Deu uma adentra em caioba. Meu, o que não pode faltar no churrasco? Uma carne com gordura, mas não pode faltar o meu guaraná. Guaraná, guaraná ou guaraná alcoólico? Não, guaraná. Eu gosto de guaraná, guaraná. Guaraná, guaraná. Eu gosto de guaraná. Pô, legal. Não gosto de Coca-Cola, eu gosto de guaraná. Show. Eu tomo o que tiver. Principalmente o jimbim. Juntou jimbim. Jimbim, opa. Vamos lá. Agora é a hora que a gente vai dar uma separada na dupla. Quem dorme mais? Eu. Eu durmo. É, eu também mesmo. Eu durmo. Quem come mais? Eu. Como muito. Vocês comem igual? Eu quando ele vai no chão, ele come muito. Quem é mais folgada? Folgada? É. A bebê. Eu sabia que ela ia falar isso. Eu sabia que ela ia falar isso. Eu sabia, folgada. Quem fala mais? Quem fala mais? Eu. Eu falo muito, banheiro. Eu tô aqui, você fez uma pergunta, ela tá falando há anos, uma coisa só. Ela tá dando anos pra falar uma coisa só. Quem é mais engraçada? Olha, a câmera tá aqui. Quem canta mais? Eu. Quem canta? Ela tá muito lá. Não, mas... Eu quero que ela... Peraí, que eu canta mais? Sou eu, pô. Ele é trouxa. Sou eu. Eu já tá ali ouvindo ele, mas não tem medo de gritar. Vamos lá. Primeiro, começa. Pepe. Segunda, neném. Aí começa cantando quem? Pepe. Só pra quem? Pepe. Tá, para com isso. Mas eu seguro... Deixa a Dilson. Eu seguro a música. Ela vai... Sem mim ela não é nada. Para com isso, deixa a Dilson. Mas eu vou lá e surro. Deixa ela falar sozinha. Ela tá chorando. O que importa é que é dividido no igual no final, né? É isso aí. Quem dança mais? Eu. A gente tá de sacanagem. Eu. Eu, porque a Pepe não é muito de dançar, não. Ela não gosta. Só fica sem esse negócio, neném. Não. Só com isso, cara. Não, a Pepe, ela não... Ela dança e tal. Mas a Pepe, ela não gosta. Se tiver agora... Se tiver agora um desafio de dança. E você tem que ensaiar essa dança. Não. Durante uma semana, eu pego. Três, quatro dias. A Pepe, ela fica numa semana para pegar a porcaria da dança. Foi isso. É isso mesmo. Vamos lá. A esposa dela mesmo já falou. O Pepe cai fora de dança. A pergunta do diretor aqui, que ele tá falando... É do diretor, tá? Não é minha essa pergunta. É o diretor Bruno Marrone, tá? Que tá falando. Bruno Marrone. Ele tá perguntando qual das duas que é melhor de biquíni. Ele falou que é uma história de vocês. Qual das duas que é melhor de biquíni? É. Não, porra aí. Calma aí. Aí você tá... Não, eu não sei. Tem alguma história de... Mas a Pepe de biquíni... Sou eu. Sou eu. Ainda dou por causa de ficar bonita, p***. Com 49, com 49 anos não dá pra ficar... Dá um jeito, né? Mas que história é essa? Ele disse que tem uma história disso aí. Tem história? Tem. Tem. Conta, conta então. Ó, foi uma pegadinha que eu fiz com ela. Ela fez uma pegadinha comigo. Uma trolagem que eu fiz com a neném. Foi lá em... Em Caldas. Meu Deus, em Caldas. Mano, eu fiz uma trolagem que a neném nem ficou... Falava muito. Bombou essa trolagem. Porque ela não esperava. Que tia, Cláudia. Aí eu tava lá, já tava na recepção, todo mundo esperando pra ir pra praia. Pra se divertir... Não, praia não, desculpa. Pra ir pro... Pra se divertir na parque aquático. Aquático. Todo mundo arrumado. E a neném... E eu tô lá, eu tô esperando de biquíni. Bom, a neném, quando ela me viu, mano... Pô, ela tava na recepção. Com um monte de gente na recepção, ela de biquíni. Eu desci, a Pepe, a mamã, quando eu olhei aquilo que eu falei... Mas aí, ó. Mas aí, ó. Vou te falar. Não. Que é bonita pra c***ando. Que é gostosa, hein? Tava gostosa. Que gostosa? Põe na tela pra mim, produção. Deixa eu ver. Não tava, não? Vez, então. Por que que eu tô fazendo assim? Eu tô precisando formar uma primeira coisa que eu faço pra ela. Eu tenho a sua gente que eu não tava lá. Eu tô dando limite. Você tá me sacada! Você tá me sacada! Não tem que ir, você pode dar uma boleira, minha? Não tem que ir pra praia. Eu tô brincando, gente! Ai, 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 ai! Que tipo é esse? Que dedos, filha! Você tá de satanagem! Tá meia! Tô rodosa! Não dá! Praia, é isso! Vem sua bola, vamos lá, gente. Obrigada, tá? Eu vou botar no óculos e pronto. Pergunta muito feio! Você viu? Você viu? Eu não sei de nada. Você viu? Eu não sei de nada. Na verdade, na verdade, verdadeira, eu não vi. Eu fiquei de bostas. Quem viu foi o Caio. Ela não quer confessar. O Caio viu. O que você achou, Caio? Gostou? Gostei, pô. Parabéns! Bom, a Juliana vai gostar de saber se você gostou, viu? Como é? Então o nome da tu se faz o quê? Juliana. Acerta. Como é o nome dela? Começa com P. Começa com P aí. É Priscila? Priscila? Não, olha. Isso é meu gizinho. Patrícia. Ah, eu acertei, meu parceiro. É Patrícia? Ah, é Carla. Desculpa. Tá vendo? Tá vendo? Por isso que você jogou. Tá jogando no time da Pepe. Você viu? Ele ficou olhando ainda. Eu não olhei. Você viu que é o Virei de Costas, né? Verdade. Ele ficou ali babando. Ele gostou, viu? E é casada, tá? Mãe. Mãe, respeito. Mentira. Gente, a gente trola o Caio aqui, cara. Mas mentira. É tudo brincadeira. É verdade. É que bora. Mas tudo bem com a Carla. Antes de... Hoje vocês são mães. Sim, mães. Certo? Mas bem casadas. Graças a Deus. Mas antes, quem que aproveitava mais a fama no começo? Assim, a neném era mais isso aí. Na época eu ficava mais em casa. A neném era de se divertir. A neném era mais pra balada. Depois que começou a... Como sair? Eu fiquei solteira e tal. Eu comecei a sair. Mas a neném... Sempre que a neném era solteira, a neném... Bagunçava mais. Muito mais. Isso aí é muito mais. Bom, agora beleza. Acho que passou. Vocês fanaram muito bem nessa. Aí não, continua. Continua. Acabou. Tem uma coisa mais brava. Agora é só sim ou não. Tá? Só sim ou não. Sim ou não. Mas tem que ser sincronizado. Agora eu quero ver se vocês são gêmeas mesmo que são irmãs. Ou são só irmãs que são gêmeas. Ah, beleza. Mais uma bonita. Gostou dessa? Vamos ver. Ah, ah, vai. Sim ou não? Tá. Tá? Quem vocês convidariam para o churrasco de vocês? Tá? Churrasco de vocês. Quem vocês convidariam? Aí responde. Sim ou não? Faustão. Sim. Gugu Liberato. Sim. Glória Maria. Sim. Rick Bonadio. Sim. Sandra de Sá. Sim. O antigo empresário. Não. Alcione. Sim. O Chiquinho da Eliana. Sim. E a Sônia Abrão? Essa daí vai levar para a família toda. Ela vai levar para a família toda. Ela vai levar para a família toda. Ela vai morar lá em casa. Ah, que legal. Mais uma zona. 10 segundos, hein? 10 segundos só? Pega a bolsa. Este só vale o que tiver dentro da bolsa. Peraí, mas 10 segundos? Caiu no chão. Já deve ser usado há muito tempo. Ah, 10 segundos é o quê? Ó, caiu no chão. Não vale. Não fechar não vale. Ó, em 10 segundos o Salgadinho deu um prejuízo de 183 milhões de reais. Dois. Vai fechar porca. Tempo! Tem que fechar porca. Não pode cair. Não, vai. Tem que fechar a bolsa. Me ajuda para a bunda. Vai, vamos lá, vamos lá. Fecha a bolsa. Calma, filha da mãe, calma. Vocês conseguiram fechar a bolsa, vocês levam, não tem problema. O osso aqui, o que você está deixando? É um osso safado aqui, ó. Vamos botar ali em cima, vamos botar ali em cima. Vai tentar fechar, vamos lá, minha irmã. Vamos lá, se você precisasse cair, ele mate você. Quem é o próximo convidado do programa? Quem é o próximo convidado do programa? O próximo convidado vai ter mais nada ali. É, Madison, desculpa, você não vai ter carne. Aí, ó. Não fechou, tem que fechar. Mas aí, o osso aqui é o que está trabalhando. Vamos lá, posso ligar com vocês? Vamos lá. Eu acho que se você tirar esse daqui... Ó, eu vou contar para sua mãe. Não, não, não. Aí, ó. Não, vai na minha. Ixi, ó. Esse daqui, tira esses daqui também. Ele está tirando tudo. Não, não, não. Não, não, não. Sapa, eu vou passar daqui, pronto. Leva na mão. Só porque eu gosto muito de vocês, minha mãe é fã, vai passar. É. Gente, olha isso aqui. Vamos mostrar para o pessoal o que vocês levaram. É... Um bife de tira. Dois tomahawk que aqui fazia não caber na bolsa. Bife de tira. Bife ancho. Toscana Toscana Linguiça de carne suína Com queijo, provolone e bacon Steak do Netão Picanha reserva Vai Netão Outra picanha reserva Tem mais uma mesa aí, gente? Vai precisar Outra picanha E mais uma linguiçinha Rapaz, tira uma foto disso aí, cara Olha só Olha só Nosso churrasco vai estar como? Faz a foto, produção Jim Beam Pra curtir junto